Chegou agora? Rola a iniciativa! Muita gente não gosta de aventuras de níveis baixos, pois não são tão heróicas ou caem no clichê de enfrentar goblins ou similares. Vou trazer uma ideia de aventura para primeiro nível ou segundo nível até, depende de quanto dificuldade você quer colocar ou o tamanho do seu grupo, e mostrar que isso aí pode ser um pouquinho diferente que aventuras de baixo nível também podem ser muito divertidas. Então, roda a vinheta! No caso, essa aventura começa com o grupo já se conhecendo. Caso isso não ocorra, o evento na taverna pode ser usado para que eles se conheçam. Então aí você encaixa conforme a história for rolando dentro da sua mesa. Após alguns dias de viagens tranquilos, os heróis chegam à pequena vila de Garrison, uma região conhecida por suas várias fazendas, com muitas plantações e criação de animais. A maioria da população vive em pequenas fazendas, sendo a vila em si cerca de 30 construções entre casas e comércios. O local é muito usado como rota de comércio, e a construção que mais se destaca é a taverna e hospedaria Boi Sonolento, que recebe viajantes e moradores, e ainda funciona como uma pequena loja de suprimentos, como um pequeno armazém de cidade do interior, onde vende algumas coisas para viagem ou para consumo das pessoas que vivem nessa cidade. Mas e aí? Você está curtindo esse tipo de conteúdo? Você gosta? Dá uma curtida para a gente ficar sabendo, comenta para a gente, e se possível aí para dar uma ajuda, você vai ver que tem um botãozinho aí de valeu, onde você pode contribuir com alguma coisa e fazer um comentário em destaque. A gente vai colocar aí agradecendo nos próximos vídeos quem nos ajudar, beleza? Mas segue para a história. Para envolver os jogadores, eles podem presenciar uma discussão entre fazendeiros, seja na taverna ou em outro ponto da vila. É importante você ver como os jogadores vão se desenvolver dentro da vila, para daí você colocar a situação. Não forçá-los a ter a situação dentro da taverna. Pode ser em qualquer outro comércio, ou na praça, ou próximo deles, quando eles estão passando. Procure sentir como sua mesa está rolando e aí você coloca a situação. A conversa deve ter a informação de que enormes buracos estão surgindo nas plantações e nas mesmas fazendas, animais estão sumindo do dia para a noite. Então, essa informação durante a discussão é importante que você coloque ela de forma natural, como se eles estivessem, por exemplo, preocupados, ou discutindo, ou pode ser também uma preocupação de que a próxima fazenda seja a deles. Então, procure levar uma conversa de um modo normal, como se eles estivessem preocupados entrando no assunto e os aventureiros acabassem ouvindo. Caso os jogadores não se envolvam, em outro momento você pode colocar outro fazendeiro procurando por pessoas para investigar, pois apareceu o primeiro buraco em sua propriedade. Eu sei que muita gente pode falar, mas e a liberdade? O que eu posso fazer? E se eu não quiser fazer? Claro, isso aí também pode ocorrer durante um jogo. Você também pode não querer participar e pode ignorar o gancho que o mestre está colocando. Mas pense que o mestre também não é obrigado a fazer outra coisa. Pense que é uma vila pequena e o único problema que pode estar ocorrendo ali é exatamente esse. E caso você não se envolva, não tenha mais nenhum problema para ser resolvido como um herói. Então, vale a pena aí você pôr o gancho em diferentes momentos, mas mostrar que a história está em andamento, que ela não está parada. Não é porque os jogadores não se envolveram que aquilo lá está parado esperando que eles se envolvam para ser resolvido. Pode ser resolvido por outras pessoas, pode ser resolvido de outro jeito, pode se agravar, pode ficar mais difícil. Mostre que está andando. Então, em um outro horário, eles presenciam que alguém está procurando alguém para o trabalho aí, e que uma nova fazenda foi atacada. E a terceira chance dos PJs se envolverem, ou é apenas uma opção diferente caso você não queira usar nenhuma das outras, é quando os heróis presenciam o rico fazendeiro Anderson intimidando o outro fazendeiro, Joseph Klimber, a vender a sua propriedade com os seus três capangas. Então você pode colocar que ele está intimidando, por exemplo, na taverna, e forçando aí a venda da fazenda dele nisso daí. Essa pode ser também uma boa hora para aquela boa e velha briga de taverna. Então caso os heróis, de repente, não se conheçam, pode ser também um gancho para fazer eles se conhecerem ali na taverna. Todos eles estavam ali naquele momento, e eles presenciam a situação. Aí como cada um vai reagir, depende muito do jogo, e não é obrigatório que nenhum jogador se envolva. Mas aí já dá algumas ideias. Algumas coisas interessantes que vocês têm que colocar é alguns fatos que eles podem encontrar durante a investigação. Então aí você fazer uma listinha de alguns fatos é bem legal, inclusive de alguns fatos falsos, tá? Para fazer com que os jogadores, de repente, não saibam direito o que está ocorrendo. Então aqui eu vou dar algumas ideias de fatos, mas vocês podem criar os seus. Alguns importantes que fazem parte aí, por exemplo, dessa narrativa que eu estou fazendo, seria que o Anderson já comprou duas fazendas atacadas na última semana. Então isso mostra que ele está interessado nas fazendas que estão sendo atacadas. Coloca ele de modo a ficar um suspeito nessa história toda de que ele está envolvido. Pode ser que ele esteja, pode ser que não. Uma outra que, bem clássica, seria a vila foi amaldiçada por uma bruxa. Tipo, as pessoas começam a crer que aquilo é uma maldição e que, na verdade, uma bruxa amaldiçoou a vila por uma história antiga, que, na verdade, é um boato falso, que nada disso existe. Lógico, essa é uma bem clássica. Você pode alterar alguns fatos, mas deixe alguns falsos aí para confundir os heróis. Quanto mais informações você colocar, mais os jogadores vão ter que investigar e aumenta um pouco a chance deles se perderem aí na história. Mas também pode tornar a história mais interessante. Tudo vai depender aí do quanto seus jogadores vão se dedicar também à aventura. Nenhuma das três fazendas do Anderson foi atacada. Então o Anderson já tinha três fazendas na região e nenhuma delas foi atacada, tornando ele mais suspeito ainda. E ainda mais se eles presenciaram, por exemplo, a intimidação dentro da taverna dele tentando comprar mais uma fazenda. Outra é, há cerca de uma semana, um homem estranho e com um ferimento passou pela vila. Na verdade, na minha história, essa pessoa seria um patrulheiro ou um ranger ou um caçador. Estava caçando na floresta e ele não passa essa informação para ninguém. Ele simplesmente passa, compra os suprimentos e segue a sua viagem. E na verdade ele está caçando a verdadeira ameaça que eu vou citar aí mais para frente qual que é. E ele está atrás. Ele pode ser uma fonte de informações, ele pode ser um aliado, ou ele pode simplesmente não ser encontrado porque passou muito tempo. Então, aí dá opções para você como mestre poder estar fazendo o jogo melhor. Outra informação, por exemplo, é que o Joseph deve dinheiro, pois a sua última colheita foi ruim. Então aí deixa dúvidas se ele deve dinheiro para o Anderson ou para outras pessoas, ou se ele realmente não tem problema financeiro, pode ser só um boato falso também. Veja que você pode criar fatos e fazer a história andar. Você está vendo que ela foi seguindo e que ela pode ser resolvida. De repente, se os jogadores não se envolvem, esse patrulheiro pode ter caçado a fera que eu coloquei aí como ameaça e ele não ter mais ameaça nenhuma quando eles resolverem se mexer. Ou pode ser resolvido de outras maneiras. O próprio Anderson pode se envolver, pois a fazenda dele também está em risco. Com isso, cria uma sensação que os PJs estão participando e o mundo continua a rodar, apesar do problema, e continua a se desenvolver, podendo ser resolvido sem eles. Então isso dá uma sensação de urgência, de que eles precisam participar do que está ocorrendo caso eles queiram ser um herói. A gente acredita que normalmente quando criam os personagens, essa é a ideia. No fim, o que está acontecendo? Na verdade, um egg, que é um insetoide gigante, chegou à região fugindo do patrulheiro do ranger que o caçou na floresta e descobriu um belo lugar nas fazendas para caçar. E como ele consegue cavar buracos, ele consegue andar pelos subterrâneos, indo de uma fazenda para outra. E isso dificulta para o ranger poder rastrear, principalmente porque são propriedades particulares. Já o Anderson só está se aproveitando do momento, e pode de repente até ser um aliado, que ele é apenas ganancioso, ele não é mal de verdade, ele apenas está querendo aproveitar aquele momento e da desgraça dos outros para comprar outras fazendas ali na região por um preço mais baixo. Mas ele tem os capangas, e como a luta contra esse monstro, que é de ND2, pode ser um tanto quanto difícil para personagens de primeiro nível, dependendo de como se desenvolver aí, os capangas e o próprio Anderson pode ser um aliado aí para esse combate contra a fera aí, para facilitar. Ou os jogadores podem também sozinhos lutarem e ser uma luta mais difícil. Veja que é conforme o desenvolvimento da partida na mesa que você vai ver como que vai estar ocorrendo. Mesmo o patrulheiro, ele pode ser um aliado, ele pode aparecer para ajudar, você pode de repente colocar algum item, algumas coisas para auxiliar os jogadores no combate final, por exemplo. Bom, é uma luta bem difícil para personagens de primeiro nível, dependendo do tamanho do grupo e da capacidade de combate do grupo. Se você tiver vários combatentes e algum magro, pode ser que seja uma luta até relativamente fácil. Mas se você tiver personagens mais de apoio, pode ser que seja uma luta um pouquinho mais difícil. Aí vai depender muito das ações dos jogadores. Bom, quisemos trazer aí um conteúdo diferente para vocês, de uma maneira um pouquinho diferente. Espero que vocês aí tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, aciona o sininho para nos ajudar e vocês receberem nossos conteúdos. A nossa mesa aí de que rolam os dados está com uma pausa técnica para a gente resolver um probleminha aí, técnico que a gente teve para um episódio muito importante. Mas em breve a gente vai resolver e vamos colocar no ar os próximos episódios aí do final da temporada, que está muito legal. E se você ainda quiser ajudar a gente, seja um membro do canal aí para estar participando. A gente vai fazer lives com vocês e vamos melhorar cada vez mais aí os sejamentos. Nós queremos aí viver de conteúdo para vocês, mas para isso a gente precisa conseguir pagar as contas. Então, se você puder dar uma força, ajuda a gente aí e seja um membro do canal. E deixe seus comentários do que achou, de como você faria, como você tem narrado suas histórias, ou como você levaria essa história aí. A gente quer saber as opiniões de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!